Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero Teu poder Ainda que, Senhor Ainda que Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como sinal que Tu estás neste lugar Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir Tua presença no meu ser Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui Estou de novo aqui e quero Teu poder Eu preciso, Senhor Eu preciso, Senhor Perdoa-me 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 Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Perdoa-me Como sinal que Tu estás neste lugar Ainda que, Senhor Ainda que, Senhor Ainda que Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Eu te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como sinal que Tu estás neste lugar És bem-vindo neste lugar Obrigada, Jesus